Tô elegante, vivo matando o dilema de onde é isso tudo parar Só um instante, me leva a desejo e leva a caixa pra nós transar o chapar Tô elegante, vivo matando o dilema de onde é isso tudo parar Só um instante, me leva a desejo e leva a caixa pra nós transar o chapar